E aí pessoal, eu sou o Dargerson Freitas E vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal É brincado Gente, se o vídeo Clica aqui em gostei E se inscreva no canal, dá pra não perder nenhum vídeo No meu canal Sim, mas hoje vamos de receitinha Natalina, né? Natal já passou Mas hoje é que eu fui Um prazer, né? Uma receitinha de pavê Pra vocês Eu tava na casa do meu amorzinho, né? Esses dias Eu acho que antes de ontem E eu perguntei, por acaso você gosta de pavê? Eu disse que sim Na minha cabeça, né, amor? De taurino Que é a linguagem de amor, simplesmente atos de serviço Pessoal, vai Vou fazer o pavêzinho pro meu amorzinho E é isso aí, tá, gente? O pavêzinho eu vou utilizar Biscoito e champanhe E, gente, das outras vezes que eu fazia pavê Eu, tipo, fazia os dois tipos de creme Sabe? Com o amino de milho Tipo, fazia, né, o Tipo, o creme tradicional branco E também fazia o do chocolate Aquele mingauzinho, entendeu? Só que, tipo, eu não gosto Muito, entendeu, gente? Daquele pavê Com um super gosto de maisena Por isso que eu tô utilizando o biscoito de champanhe Porque eu não gosto muito de pavê justamente Por isso Tem muito gosto de biscoito Então eu vou fazer, né, o cremezinho De baunilha, né? O cremezinho branco Com o amino de milho E vou fazer, tipo, o brigadeiro, entendeu? Tradicional E aí vai ficar, né, o saborzinho Da maisena Mas também vai ficar um saborzinho de chocolate Uma coisinha, assim, bem diferenciada Então, moço, vamos lá, né? Aqui tem o 500ml de água Né? Aí eu vou colocar o leite em pó Entendeu? E dá super certo E ainda fica mais aquele saborzinho de leitinho Super tudo E é isto 500ml de água 5, digamos que colheres, né? Isso aqui é uma espátula Mas vamos fingir que é colher 5 colheres de leite em pó Pra se tornar o leite Eita, como dissolve Só os famigerados balãozinhos Sim, gente, essa é a minha forma aqui de falar Chiano, né? Que eu acho que alguns de vocês odeiam Inclusive eu já vi comentários Sobre Gente, tipo, não é porque eu quero, entendeu? Eu tenho essa mania de falar dessa forma Desde, sei lá Eu acho que desde 2021 Entendeu? E, tipo, foi basicamente do nada Eu acho que esse meu sotaque veio Tipo, de tanto eu Queria, digamos que, forçar, entendeu? Aqui no canal Mas não Ah, eu vou mudar a forma de eu falar Não, é basicamente uma forma de carisma, entendeu? Que eu meti o sotaque dentro do carisma, viu? Ai, pronto, gente Gente, eu peguei e eu simplesmente não consigo tirar Tipo, já faz parte do meu dia-a-dia É tanto quando eu conheço, né? Pessoas e tal, diferentes assim E eles perguntam Você é de Recife? Você mora em Recife? Gente, eu nunca fui em Recife Eu, tipo, só adquiri esse sotaque E, tipo, de uma forma que eu também não sei Não é porque, nossa, eu odeio o sotaque natalense, nordestino Eu odeio o grande do norte Gente, eu amo esse sotaque da gente forte, entendeu? Mas é porque eu adquiri esse sotaque Eu não consigo mais tirar E pronto, né, amor? Já adicionei aqui o leite Tem algumas bolinhas Mas vai ficar essas bolinhas mesmo É bom que fica crocante Vamos colocar agora o leite todo içado Vai ser esse Betânia mesmo E vamos torner a cá Bem bonitinho Inclusive era pra eu ter adicionado a maisena primeiro aqui no leite, né? Eu me esqueci, mas agora eu coloco Vamos colocar aqui, Mouris Eu acho que é duas colheres de maisena Entendeu? Não tenho certeza Eu vou botar três Porque alguns vídeos que eu vi As pessoas colocavam quatro Outras pessoas colocavam três Eu não sei, entendeu? Aí no meu, gente, eu vou ficar ali no meu, né? Não vou nem seguir nenhum e nem outro Vou seguir a mim mesmo Bati três E é isso Qualquer coisa, eu dissolvo mais um pouquinho, entendeu? No leite e da super séria E aqui vai estar o leite condensado, né? Enfim, vamos torcer que Deus nos sonde Vamos pegar aqui dois ovinhos, né, Mouris? Vamos tirar a gema da lenda Primeiro, né, tirar a clara Pra gente poder pegar só a gema E outra coisa que eu não entendi, Mouris Uns vídeos as pessoas usavam só a clara Outros vídeos as pessoas usavam só a gema Eu não entendi, não Mouris, então o celular acabou parando de gravar, véi Que óidinho Mas eu coloquei aqui, tá, Mouris? As duas gemas Inclusive ainda ficou um pouquinho, tá, claro, né? Como vocês podem ver Mas vamos ter que fingir E coloquei também um pouquinho dessa essência de baunilha, ó Pra dar um saborzinho bem up, né? Que inclusive, esse cremezinho branco aqui É chamado creme de baunilha E é isso aí Só mexer, né, e aguardar E ficar aquele mingauzinho bem Que a gente conhece no pavê E prontinho, Mouris, tá aqui, ó Já ficou a consistência de mingau É interessante, né, gente? Tipo, demora um pouquinho, né? Pra ficar a consistência Mas quando fica, é assim, né? Mas prontinho Já ficou aqui Ou seja São realmente três colheres de maisena Mas eu acho que se eu tivesse colocado apenas duas Também teria ficado direitinho Ó, porque eu tô percebendo que Tá tipo, sei lá, ó Como se fossem uns bolonzinhos Tipo, não tá uma massinha bem lisinha, entendeu? Mas é sobre É sobre horrores Inclusive, Mouris, eu esqueci de colocar o creme de leite, tá? Então agora eu vou colocar o creme de leite aqui No creme branco E é sobre Aí é bom que a gente já dá mais uma ajudinha, entendeu? Pra não ficar tão durinho assim como ele tá, entendeu? Muito mingauzudo E também vai dar uma neutralizada, sabe? No sabor Enfim, é isso Vamos deixar fervendo aqui, né? Por mais ou menos uns três minutinhos, sabe? E é isso É Hum, meu Deus Acho que vai ficar uma delicinha, velho Porque aí, gente Não vai ficar tão doce, entendeu? Porque o biscoito e champanhe é docinho Tipo, o brigadeiro já vai tá muito docinho, sabe? Então o creme branco vai tá mais neutro, entendeu? Mesmo estando com esse leite condensado aqui, né, e tal Vai ficar tudo doce E é isso Amei a consistência Não ficou aquela consistência migalzuda Ficou muito tudo, ó Agora sim Ficou um creme muito mais bonito Agora, amores, vamos fazer o fome gerado brigadeirozinho, tá? Vamos usar uma caixinha de leite condensado Uma caixinha de creme de leite E algumas colherinhas, né De achocolatado E tipo, amores, eu não pretendo, sabe? Fazer uma camada branca Ou uma camada do brigadeiro Uma camada branca ou do brigadeiro Não pretendo fazer assim, entendeu? O brigadeiro vai ser apenas, digamos que A cobertura, sabe? O pavê em si vai ser basicamente O creme branco E o biscoito de champanhe O brigadeiro vai ser só pra dar um saborzinho Plus O creme de leite Eu não sei se no brigadeiro Eu poderia ter feito que nem aqui Tipo, colocar o creme de leite no final Eu pretendo não arriscar E vamos botar aqui Achocolatado Eu vou botar aqui quatro colheres Eu acho já o suficiente Sim, amores, colocar aqui também, né? Um pouquinho de Margarina E é isto Adoro Policais de frio Gatas E aguardar E prontos, amores O brigadeiro também está listo Ó Deixei ele aqui nessa consistência Tá vendo? Tipo um cremezinho Não tá aquele Brigadeiro pra gente comer de colher Entendeu? Voltado Eu acho que é isso mesmo, né, gente? Brigadeiro pra comer de colher É assim, ó Quando tá caindo, né? Digamos que aos pedacinhos, ó E é isto Tá um cremezinho também, ó E vai super casar com o saborzinho do creme branco E aí, gatas Já vamos pra montagem Amores, vamos lá Para o preparo da montagem Vamos fazer aqui o leitinho, né, amores? Pra poder ir molhando o biscoito de champanhe Eu tava sem dúvida, entendeu, amores? Porque o biscoito de champanhe Eu acho ele muito mais, assim, tudores, entendeu? Do que a maisena E tudo assim Eu tava na minha cabeça Será que precisa molhar o biscoito de champanhe? Eu acho que seria bom ficar aquele sequinho, entendeu? Do biscoito Pra quando começa, assim, tá aquele sequinho, entendeu? Mas eu sei, enfim Eu, olha Eu sempre na dúvida, né, amores? Mas a ar cabo Indo sendo uma marinha com as outras, né? Fazer igual todo mundo faz E, né, gatas? Tá aqui a travessinha Vamos montar Vamos abrir aqui o nosso biscoitinho Inclusive, gente Foi uma luta, viu? Pra achar esse biscoito Eu fui em três mercados, amores Pra poder encontrar a lenda, viu? Acho que é porque não estamos mais no Natal, né? E tal E, inclusive, eu tava atrás daquele da caixinha Eu acho que é da Balduco Não sei Mas eu encontrei no mercado Esse aqui Eu acho que ele é mais caseiro Mas pelo menos eu encontrei o biscoito e champanhe, né, gatas? Que eu tanto queria Enfim Vamos começar, né? Com uma... Uma parte aqui do nosso creme branco Mexer aqui porque sim criou a película Ah, como gerada a película, né, amores? Que o povo odeia Desempreendente botar um plástico filme em contato com o creme, né? Pra poder não criar Eu nunca faço isso, né? Então eu sempre queria a película Fazer o quê, né, gatas? Eu prometo Mas não é certo eu entregar É isso aí, gente, ó O cremezinho Agora vamos desmolhar o biscoito Pra gente botar aqui, ó Mas eu vou dar uma molhadinha assim Bem mexuruca, entendeu? Não vou molhar demais, não Pra o bicho não ficar se desmanchando Até, porque, né, amores? Vai na geladeira Piriri pororô Então não precisa, eu acho, que molhar tanto Fonte, eu acho Olha, vai caber aqui os oito Biscoitinho bem certinho Esses biscoitos de champanhe, eles Amulecem muito mais rápido Miral O tamanho dessa bola é demais ainda, velho Ai, amor Isso é sobre Vamos botar mais uma camada de biscoito E é isso, ó Foi a continha certinha 16 biscoitos Super arrasou Agora vamos colocar, né, o nosso brigadeiro Aqui em cima Meu Deus, que tudinho Bem recheadinho Viu, gatas Olha que tudo Perfeito Meus amores Gente, inclusive Eu vi uma mulher fazendo Um desenho, entendeu? Obviamente que eu vou inventar De fazer esse desenho Pela primeira vez, gente Eu vou inventar um negócio desse Viu? Vamos ver se vai dar certo Tá aqui, ó Já o meu saquinho de confeiteiro Pronto É isso aí, gatas Vamos colocar aqui o cremezinho Peraí Eu acho que vai dar certo Eu acho que vai dar certo Olha só Agora vamos fazer um pequeno cortezinho aqui No bico Tipo bem fininho De verdade Agora vamos fazer A listinha assim, ó Meu Deus Ficou dois buracos Ai, gente Que uó Meu Deus, gente Que ódio Gente, isso aqui era pra Era pra ficar bem fininho, véi Que saco isso Ai, meu Deus do céu Fazer o que, né, nega? E prontinho, né, amor? Está aí, ó Na geladeira Vou deixar aí por algumas horinhas Seria duas, três, quatro Não sei Ou até menos É porque chega aí Daqui a pouco, gente Já se passaram trinta minutos Vamos de provar Vamos já aguardar um pouquinho, né, gente Pra gelar Gente, sério Ficou muito lindinho, né? Já se passaram aqui Eu acho que um horinha Mais ou menos, né? Agora vamos de ver Como foi que ficou Eita Hum Vai dar pra ver? Enfim Meu pai É isto, gatas Olha Olha só aqui dentro Olha só aqui dentro, amores Eita Agora vamos de provar Né? Gente, tipo Não está bem gelado Não é porque passou pouco tempo Mas está frio Está muito bom Muito gostosinho Molhadinho Não ficou muito enjoado Nem com esse brigadeiro, né? Que eu fiz Ficou muito enjoado Ficou muito bom Muito bom de verdade Hum Tudo De novo Hum